A paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a todos, por favor abra a sua bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 6, vamos ler alguns versículos, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu secto enchi o templo, os serafins estavam acima dele, cada um tinha seis asas, com duas cobriam o rosto, e com duas cobriam os pés, e com duas voavam, e clamavam uns para os outros dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória, e os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça, então disse eu, ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram um rei, o Senhor dos exércitos, mas um dos serafins voou para mim mesmo, trazendo na mão a brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou minha boca, e disse, eis que isto tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado, depois disso ouvi a voz que dizia, a quem enviarei, e quem arde ir por nós, então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. O capítulo 6 do livro de Isaías ocorre em um contexto histórico bem significativo para o povo de Israel, no início do capítulo Isaías nos transporta para o ano da morte do rei Uzias, Uzias foi um dos reis mais prósperos de Judá, que reinou por cerca de 52 anos, então durante o seu reinado, o reino de Judá experimentou um período de estabilidade, expansão territorial, no entanto Uzias acabou se corrompendo com seu orgulho e desobedeceu a Deus, entrando no templo para oferecer incenso, uma função sacerdotal, que era restrita aos levitas, como consequência de sua desobediência, Uzias foi atingido por uma lepra, então a morte de Uzias representou uma grande mudança para o povo de Judá, o país se encontrava em uma transição de um rei próspero para um período de incerteza e instabilidade política. Quando fala de estabilidade política, nós estamos falando de um reinado próspero, aonde a economia ia bem naquele período, a segurança, a educação, então ele foi um privilegiado, teve a benção de Deus enquanto ele estava dentro da obediência e o reinado foi abençoado e próspero, mas o rei deixou seu trono, ele morreu, o trono ficou vazio, foi um momento de instabilidade, um momento de incerteza para Isaías e para toda aquela nação, e esta mensagem ela é profundamente relevante não apenas para o contexto histórico, mas também para nós hoje, nos lembrando da importância de confiar no poder e na soberania de Deus, reconhecer as nossas falhas, os nossos pecados, nos humilhar diante de Deus e responder ao chamado do Senhor com humildade e prontidão. E é sobre isso que eu irei falar nesta noite, dos três estágios da experiência que Isaías teve naquela visão. O primeiro estágio dessa experiência extraordinária e sobrenatural do profeta, dentro deste contexto de instabilidade política e transição de governo, foi o estágio da contemplação, ele viu ao Senhor, no ano em que morreu Reusias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. É tão bom pastor, quando o pregador está no púlpito adorando a Jesus e Deus confirma a mensagem, Deus usou o varão ali para ler apocalipse, falou do trono, o louvor ali também falou do trono, a cantora falou sobre eis-me aqui, então Deus confirmou essa mensagem, é uma mensagem de Deus para o seu coração, fique ligadinho aí. Então da contemplação, ele viu ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, alto e sublime trono. E os serafins clamando uns aos outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos e toda a terra está cheia da sua glória. Glória, aleluia. Mãos, há um detalhe muito interessante aqui neste texto, nas entrelinhas aqui deste texto, era um momento de instabilidade, era um momento de insegurança, preocupação, questionamentos, medo, de instabilidade. A perspectiva de Isaías era sombria, a perspectiva também na nação era sombria naquele momento. Porque o rei havia deixado o trono. Aí Deus aparece para Isaías em uma visão. Deus poderia ter aparecido ali para Isaías de várias formas. O céu é algo muito grande, muito majestoso. Deus poderia ter se revelado de várias formas. Mas o interessante é que Deus aparece para Isaías no trono. Trono fala de poder, trono fala de autoridade, trono fala de soberania, trono fala de governo, trono fala de senhorio, Deus estava assentado sobre um alto e sublime trono. Aí eu entendo aqui no texto, que a mensagem que Deus estava querendo transmitir, para o profeta naquele momento era Isaías. O rei Uzias deixou o trono aqui na terra. A terra está com o trono vazio. Mas aqui no céu, eu estou assentado sobre um alto e sublime trono. E a sua vida, o seu ministério, a nação, Judá, tudo está no controle das minhas mãos. Eu estou assentado sobre um alto e sublime trono. Deus está assentado no trono, amados irmãos. Em Salmos 103, versículo 19 diz, O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Isaías 66, 1 Assim diz o Senhor, o céu é o meu trono, e a terra descanso para os meus pés. Hebreus 4,16 Cheguemos-nos, portanto, confiantes, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia, e encontrarmos graça, que nos ajuda no momento de necessidade. Quem sabe você entrou aqui, dentro deste templo, está passando por algum momento de instabilidade na sua vida. Porque tem algumas adversidades, ou a maioria, que elas chegam de maneira inesperada. É um diagnóstico médico, é um filho que saiu da igreja, é uma porta que se fechou, é as dívidas que estão mais altas do que o orçamento. Então nós nos deparamos com alguma dificuldade. É uma perseguição no trabalho, é uma perseguição de um chefe, é uma perseguição lá na vizinhança, é um problema conjugal. Ataques diabólicos, malignos, é um problema de ordem emocional, mental, é uma crise de ansiedade. Então tem situações que, tem ventos que sopram, que balançam realmente o barco. Você olha para um lado e não vê saída, não vê solução, não vê uma luz no fundo do túnel. Aí você começa a questionar, e agora? Como vai ser? Como será? Mas amados e queridos irmãos, quem sabe você está enfrentando algum vento, olha para um lado e para o outro e não vê saída. Não vê uma solução. Eu quero te convidar nesta noite, a olhar para o alto, a olhar para o rei dos reis, a olhar para o senhor dos senhores, com fé, com confiança. E clamar para o socorro, porque o teu Deus, ele está sentado sobre um alto e sobre-me trono. A mão dele vai aonde a sua mão não pode ir. Ele faz aquilo que você não pode fazer. Ele é um Deus de milagre, é um Deus da providência. É o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Deus está sentado sobre um alto e sublime trono. É porque as vezes irmão, nós olhamos muito para a terra. Nós olhamos muito para a terra. Nós confiamos muito nas pessoas. E as vezes as pessoas nos decepcionam. As vezes nós limitamos a nossa fé. Falamos sobre milagre, mas como estamos, quando estamos num contexto de adversidade, parece que a fé foi embora. Nós lemos sobre milagre, nós acreditamos em milagre, mas no momento da adversidade parece que esquecemos de tudo. Eu te convido nesta noite, a olhar com fé para o Todo-Poderoso. Quem sabe aqui neste culto, você pode sair com teu milagre, com a tua providência, com o milagre de Deus na sua vida, para a honra e glória do nosso Senhor. Deus está assentado sobre um alto e sublime trono, governando a nação, governando a cidade, governando a tua vida. A tua família está nas mãos de Deus. A tua saúde está nas mãos de Deus. O teu ministério está nas mãos de Deus. Os teus filhos estão nas mãos de Deus. Deus é o nosso Pai Celestial, irmãos. Aleluia! No ano em que morreu Reusias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Nós servimos a um Deus poderoso, irmãos. Nós servimos a um Deus grande, irmãos. Grande e acessível. Grande e acessível. Você pode dobrar os seus joelhos em qualquer lugar com fé e confiança. Que o seu Pai Celestial, o soberano no universo, Ele está pronto para te ouvir, te abraçar, te ajudar. Ele é o teu refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na hora da angústia. O homem pode ser até o instrumento. Mas quem te ajuda é Deus. Quem te ajuda é Deus. O teu socorro vem de Deus. E quando Ele resolve abençoar, irmãos. Operando o Deus, quem impedirá? Aleluia! Nada de medo, de desespero. Nada, nada disso. Lance hoje todas as suas ansiedades nos pés do Senhor. Deus está aqui neste lugar, irmãos. O Espírito Santo está aqui neste lugar. Aleluia! Glória a Deus! Aí, outro estágio aqui da experiência do profeta. É o estágio da introspecção. Então, ele viu ao Senhor, e agora neste segundo estágio, ele viu a si mesmo. Então disse eu, ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito em mim um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram ao Senhor. Senhor, os meus olhos viram ao Senhor dos exércitos. Essa visão revela a majestade de Deus. A santidade de Deus. E coloca em perspectiva a pequenezia, a pecaminosidade do próprio Isaías, o do povo de Israel. Em reconhecer as suas falhas, reconhecer os seus erros, a sua condição de pó, de cinza, de pecador, diante da majestade santa do Deus Todo-Poderoso. E assim como Isaías, também somos chamados a buscar o perdão e o arrependimento em nossas vidas. A brasa viva do perdão divino está disponível para purificar o sangue de Jesus. Nos purificar de todos os pecados. Quando nós nos reconhecemos os erros, as nossas falhas, nos arrependemos de forma sincera, nos entregamos a ele, nós experimentamos uma transformação, uma libertação e o perdão dos pecados. Nós somos falhos, irmãos. Nós erramos. Nós falhamos. É porque às vezes, tem muitas pessoas que tem uma ideia de pecado e restringe isso só ao adutério, ao pecado sexual. Mas tem alguns pecados, tem até um livro, Pecados Intocáveis. Nós erramos, irmãos. Nós erramos. Por exemplo, ao colocar coisas no lugar de Deus, valorizar mais as coisas, mais o material. E Deus, em segundo plano. É um pecado de idolatria. A idolatria, ela não se restringe só a se prostrar diante de uma imagem. A partir do momento que eu coloco qualquer coisa no lugar de Deus, que eu valorizo mais do que Deus. Tem pessoas que idolatram o carro. Tem pessoas que idolatram a conta bancária. Tem pessoas que idolatram o namorado, a namorada. Então, há vários tipos de idolatria. Às vezes, nós erramos no tempo para Deus. Não, quando der, aquela sobra. Lá no final, deixa eu ocupar tudo aqui. Ocupar meu tempo, as 24 horas. Se sobrar um tempinho, eu dobro os meus joelhos para falar com Deus. Se sobrar um tempinho, eu vou na igreja. Se sobrar um tempinho, eu vou no ensaio. E assim, às vezes, nós erramos. Ocuparmos em odiar outras pessoas, em não cumprir com as nossas responsabilidades, com o nosso chamado. Então, há várias formas, né? Semear contenda entre algumas pessoas. Então, tem alguns pecados que são intocáveis, né? E nós precisamos constantemente falar como o salmista Davi. Sonda-me, ó Deus. Conhece-me. Vai lá dentro. Dá uma vasculhada, Espírito Santo. Aleluia, aleluia. Vai entrando nos corredores obscuros da minha alma. Vê se há em mim algum caminho mal. Irmãos, nós temos que se prostrar diante de Deus. Tem pessoas orgulhosas, né? Orgulhosas. Já chega assim com aquele orgulho. Não diante de Deus, nós temos que nos humilhar, irmãos. Nós somos carentes do perdão de Deus. Da misericórdia do Deus Todo-Poderoso. Sonda-me, ó Deus. Vê se há em mim algum caminho mal. Há um texto bíblico. Meu horário está correndo ali. Há um texto bíblico em João, no capítulo 13. Que ilustra muito bem o perdão dos pecados. Na ocasião em que Jesus lavou os pés dos discípulos. Naquela época. Era cultural da época. Você ser convidado para um jantar. Naquela ocasião aconteceu a ceia. E o convidado tomava um banho. Igual eu tomei hoje aqui. Coloquei um terno, gravata. Vim bonito. Coloquei um perfume ali no hotel. Para vir para a igreja. Então o convidado, ele se preparava. Tomava o banho completo. A melhor roupa. O melhor perfume. Mas o pessoal andava muito a pé. Não tinha carro. Não tinha carros, né? Quem tinha carro na época era cavalo, era um jumento. Mas as pessoas andavam muito a pé. Tomava o banho completo. Ia caminhando a pé até chegar ao local do evento. Ao jantar. E nessa trajetória sujava os pés. Aí ao chegar no local tinha um servo lá com a bacia, com a toalha. Ele lavava os pés por convidado a entrar e participar do banquete. Então Jesus lavou os pés dos discípulos. Na condição ali de servo. Aquela situação que Pedro não... Não beu o pé não, Jesus. Não lava não. Se você não lavar, você não tem parte. Então me dá o banho completo. Quando nós entregamos a vida para Cristo. Tomamos essa melhor e maior decisão. Que um ser humano pode tomar. Que é entregar a vida para Jesus. É reconhecer Jesus. Como o único, exclusivo e suficiente Salvador. Então nesta ocasião acontece um... Algo sobrenatural. Você de ímpio passa a ser justo. Você é justificado. Mediante o sangue de Cristo. Que foi vestido na cruz do Calvário. E passa a ser templo e morada do Espírito Santo. O seu nome é registrado lá no céu. Você passa a ser um servo de Deus. Que privilégio. Que privilégio. Mas é o banho completo. A decisão. O arrependimento. Tem um processo de santificação. Regeneração. Mas o banho completo acontece na justificação. Deus vai trabalhando. Banho completo. Mas até chegar a Canaã Celestial. Que é o banquete maior. Que é o nosso objetivo. Marchar. Caminhar. Até chegar lá no céu. Nas mansões celestiais. A encontrar com Jesus nos ares. Foi falado aqui nesta noite. Há uma sujeirinha nos pés. Há um pecado. Às vezes a pessoa erra. Vacila ali. Vacila aqui. É o momento que temos que clamar por perdão e misericórdia. Voltar atrás. Se arrepender. E arrependimento não é só derramar lágrimas. Chorar pelo pecado é remorso. Arrependimento é mudança de atitude. É mudança de atitude. É decidir mudar. É decidir mudar. Mudança de atitude. Então é o lavar dos pés. Tem várias referências bíblicas. Davi, grande rei de Israel, pecou. Errou. Quando o seu pecado foi denunciado. Pelo profeta Natan. Davi se arrepende. Ele clama. Ele suplica ao Senhor. Senhor. Não retire de mim o teu espírito. Não me lances fora da tua presença. Olha a preocupação do rei. Naquele momento ele não queria saber de coroa. De trono. De exército. Nada disso. Para ele isso não importava mais. Ele não queria saber de conta bancária. Dos carros. Dos cavalos. Do prestígio. Do poder que ele tinha. Não. Ele entrou em desespero. E a oração dele era. Senhor. Eu não quero sair da tua presença. Eu não quero perder o teu espírito santo. Irmãos. Perca tudo nessa vida. Mas não perca a chama do espírito santo. Em teu coração. Perca tudo nessa vida. Mas não perca o teu nome escrito lá no céu. A comunhão com o teu Pai Celestial. Que coisa linda irmãos. Comunhão com Deus Todo-Poderoso. Um relacionamento com Jesus. Isso é muito forte. Eu não estou falando de religiosidade. Tem pessoas que são religiosas. Só cumprem um compromisso. Não estou falando de relacionamento. Ser templo e morada do espírito santo. E você tem essa oportunidade. Aqui nesta noite. Senhor. Habita no meu coração. Perdoa os meus pecados. Eu me humilho diante de ti. Faz morada em mim. Espírito santo. Eu me humilho diante de ti. Há vários textos bíblicos sobre perdão. Sobre arrependimento. Davi clama também. Clama. Crie em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito inabalável. Primeiro João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados. Ele é fiel e justo. Para perdoar os nossos pecados. E nos purificar de toda injustiça. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Quem sabe você entrou aqui. Porque o diabo é assim. Ele prepara um laço. Ele é enganador. É sujo, irmãos. Ele é sujo. Ele é enganador. Ele prepara todo o ambiente. Arma tudo. Monta um cenário. Para a pessoa cair. O alvo dele é você que é crente. É você que serve a Jesus. Você incomoda as trevas. Então ele prepara tudo. Às vezes a pessoa não está conectada ali. Ligada e cai. Aí quando cai, ele começa a acusar. Acusa, acusa, acusa. Com a certa feita, Martinho Lutero. Estava orando, clamando. O diabo apareceu para ele. E começou a enumerar os pecados. Martinho Lutero, você fez isso. Você fez aquilo. Foi enumerando, enumerando. Aí terminou naquela visão ali, naquela visão que ele teve, naquele momento. Ele falou, escreve aí também embaixo. O sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus, irmãos, nos purifica de todo o pecado. Quem sabe você está aqui sendo acusado. Uma confusão, um conflito aí na sua mente. Em cima do muro. Não sabe se vai, se fica. Se serve a Deus com intensidade ou se não serve. Eu te convido nesta noite. A descer do muro. A se apegar com Jesus. A lançar tudo nos pés de Jesus. E ter um relacionamento com Ele. Relacionamento autêntico. Verdadeiro com o teu Pai Celestial. Para finalizar, irmãos. Terceiro estágio. Agora é da visão. Ele viu a necessidade. Antes de ministrar para a nação. Isaías foi ministrado por Deus. Antes dele falar. Ai para a nação de Israel. Ele falou. Ai de mim que vou perecendo. Então ele foi ministrado por Deus. Perdoado por Deus. Aí agora ele atende. Ele vê a necessidade. Ouvi a voz que dizia. A quem enviarei? Quem há de por nós? Então disse eu. Eis-me aqui. Envia-me a mim. Essa resposta de Isaías marca o seu chamado como profeta. O seu compromisso. Em seu mensageiro de Deus. Para o povo de Israel. Assim como Isaías, irmãos. Somos também desafiados. A olhar para as necessidades à nossa volta. E responder ao chamado de Deus. Não podemos ficar indiferentes ou negligentes diante das dificuldades. Dos sofrimentos presentes no mundo. Deus nos chama. Para sermos agentes de mudança. E de transformação. Deus te deu autoridade para isso. Autoridade do poder do Espírito Santo. Conclua a mensagem, irmãos. Ao contemplarmos o trono celestial. Somos lembrados da grandeza e da soberania de Deus. Ele reina sobre tudo e sobre todos. E tudo está no controle das suas mãos. Ao sermos tocados pelo Senhor. Purificados pelo sangue de Jesus. Ao reconhecer os nossos erros. Somos confrontados com a realidade das nossas falhas. Dos nossos pecados. Mas ao mesmo tempo somos lembrados da imensidão. Do perdão e da purificação de Deus. Ao atender o chamado de Deus. Seguimos o exemplo de Isaías. Prontamente. Ele se colocou à disposição. Para ser usado por Deus. Então em nossas vidas diárias. Somos desafiados. A abençoar. Outras pessoas. Em nome de Jesus. Que possamos ser um povo que olha para o alto. Se arrepende sinceramente diante de Deus. E nos colocando à disposição. Para ser usados pelo Senhor. Nesta última hora. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Pai. Nós te louvamos Senhor. Nesta noite. Te louvamos pela tua graça. Pelo teu amor. Te louvamos Senhor. Pela tua grandeza. Pai. 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 Nós estamos diante de ti. Meu Pai. Do Deus grande. Do Deus todo poderoso. O nosso socorro. Vem do alto Senhor. Tu és o nosso refúgio. Nossa fortaleza. Tu és o guarda de Israel que não dorme. Pai. Abençoa teu povo. Abençoa tua igreja. Pai. Abençoa. Cura os enfermos. Renova. Restaura. Senhor. Visita os lares. Pai. Abençoa cada um de uma forma especial. Assim como Isaías. Nós olhamos para o alto. E clamamos por socorro. E por milagres Senhor. Pai. Nos abençoa. Purifica Senhor. Os nossos pecados. Pai. Nós somos falhos diante de ti. Mas o teu sangue nos purifica. Nos limpa. Nos renova. Venha sobre nós Espírito Santo. Senhor. E nós nos colocamos também a disposição do teu reino. Da tua vontade. Senhor. Estamos aqui. Pai. Nos usa nesta última hora da igreja. Pai. Para abençoar vidas. Pai. Usa os irmãos. Usa os jovens. Usa os senhores. Usa as senhoras. Como agentes de transformação. Como embaixadores do céu. Meu Pai. Em nome de Jesus. Abençoa tua igreja. Abençoa teu povo. Abençoa o pastor Sérgio. Todos os obreiros. Que a tua bênção. Continua sobre esta igreja. Em cada programação. Em nome de Jesus. Seja abençoados por Deus. Em nome de Jesus. Abençoa tua igreja. Abençoa tua igreja. Abençoa tua igreja. Abençoa tua igreja. Abençoa tua igreja.